Vem lá pela esquerda, colocou a bola na frente, olha aí o esquerdo, olha pro gol, olha o gol, gol do Maracajú, é do Mack aos 46, a bola que veio da esquerda, o garoto alce, duas vezes tentou, botou lá dentro, faz Mack 1, 100 e 0 e acaba o primeiro tempo. O Willian na cobrança, tocou curtinha pro Cafu, Cafu levantou da grande área, vamos ver quem sobe pro gol, do furacão amarelo Rafael, aos 27 minutos do cruzamento que veio da direita, ele subiu no terceiro andar, testou a bola, chula a pinela, ela morreu do cantinho esquerdo de Caio. Rafael Faicene, 2, Mack 1, vira, vira, virou, Rafael, o nome dele, Thiago.